Funcionou também um bingo, uma discoteca, um armazém de materiais de construção civil e também um escritório de uma empresa de filmagens. Sabemos também que entretanto esteve previsto o Centro Operacional do Regimento de Sapadores Bombeiros, a Polícia Municipal e a Proteção Civil poderem passar aqui para este espaço, mas entretanto foi uma medida que não avançou. Numa sessão com a autarquia, o Partido dos Verdes, com representação na Assembleia Municipal de Lisboa, pediu um ponto de situação quanto à requalificação e conservação do espaço. A resposta da Câmara foi precisamente aquela questão da herança pesada que herdaram e que iriam fazer um estudo diagnóstico para quantificar os custos de uma eventual requalificação. Sobre um encerramento que já teria acontecido, ou nesse dia ou muito próximo, ao que lhe ocorrer nos dias a seguir, nada nos foi dito.